Zia, gente! Olha os sapinhos ali! Ai, tá fofo demais! Que prova é essa, hein? Ei, tá pensando em uma prova que vai exigir dos nossos roceiros a gente... Povo, presta atenção, hein? Os peões estão descendo pra área da prova do fazendeiro. A Fazenda ao Vivo já começou. Sander, Jaqueline e Lucas estão prestes a realizar essa prova que, olha só, vai contar com agilidade e também vai contar com sorte. Bem ali no final. Agora eu quero ver. Essa prova corre risco demais de sair um dos três finalistas que, na minha opinião, a Jaqueline e a Márcia têm ali grandes chances de chegarem até a final. Sendo que aí o que o Carelli fez? Aproveitou pra poder botar uma prova ali de agilidade onde os peões vão ter que... ...o jeito deles correr pra conseguir finalizar essa prova, né? Será que o Carelli já fez de caso pensado essa prova? Porque o Sander não tem muita agilidade, né? O Lucas é mil vezes melhor e a Jaqueline também. É uma boa coisa, porque assim...